O Novembro Azul é o mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Depois do câncer de pele, esse é o tipo de tumor mais comum nos homens em todas as regiões do país. E segundo o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que entre 2023 e 2025, quase 72 mil novos casos sejam diagnosticados no Brasil. Além disso, o câncer de próstata é a segunda causa de morte por câncer na população masculina. Para falar sobre a melhor forma de se prevenir e detectar a doença precocemente, o debate virtual de hoje recebe o urologista e diretor do Departamento Médico da Alerje, Sami Chitayad. Doutor Sami, muito obrigada pela sua participação. Vamos aproveitar o incêndio do Novembro Azul e falar justamente sobre essa necessidade do diagnóstico precoce. Qual a importância da gente conscientizar os homens a fazerem esse acompanhamento? Olá Natália, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. A falar sobre esse tema tão importante, tão relevante para a sociedade é um prazer para mim, por ser justamente a minha área de atuação como urologista. E como você trouxe muito bem os dados, o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem, tirando o câncer de pele. E é o segundo que mais mata. Então, esses dados aí do Inca são dados recentes, de mais de 70 mil casos ao ano. Muita gente. Só para pegar uma ideia, imagina o Maracanã lotado, o final de Copa do Mundo. Não chega ao número de casos que a gente espera diagnosticar em um ano aqui no Brasil. Então, a importância da prevenção do câncer de próstata, por isso que se fala muito no Novembro Azul, o próprio Outubro Rosa falando do câncer de mama na mulher, são medidas de rastreio. Então, por que isso é muito importante? Porque o câncer de próstata, especificamente, ele não dá sintomas. Quando ele começa, o homem não tem como saber, ele não sente nada. Então, a única forma que a gente tem para tentar diagnosticar isso num tempo hábil, ou seja, numa janela de oportunidade para poder tratar e curar esses homens, é fazendo o rastreio. Então, esse conceito é muito importante, porque muita gente nem sabe como que funciona. O rastreio é exatamente isso. A gente pega a população inteira e procura aquela doença de forma ativa antes do que ela possa dar qualquer sinal ou qualquer sintoma sugestivo. Então, a grande importância do rastreio é exatamente essa. Porque quando o câncer começa a dar sintomas, muitas vezes já é um tumor mais avançado. Às vezes, ele já se espalhou para outros órgãos que a gente chama de metástase. E aí, a gente perde aquela janela de oportunidade para poder curar o homem. E, doutor Samy, a gente também, antes de falar sobre como é feito esse rastreio e os exames que são necessários, eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os fatores de risco para que um homem possa desenvolver o câncer de próstata. Existem fatores que realmente podem levar uma pessoa a ter mais chance de ter essa doença do que outra? Perfeito. O câncer, de uma forma geral, não importa onde seja o câncer, na grande maioria das vezes, ele é multifatorial. Ou seja, a gente não consegue apontar um único culpado. Mas a gente sabe que, ao longo dos anos, a condição de vida do paciente, os hábitos de vida, as escolhas que ele toma estão muito relacionadas. É um fator protetor ou um fator de risco para desenvolver doenças como essa. O câncer de próstata, a gente sabe que existe uma ligação com uma alimentação não saudável. Isso é um fator de risco, principalmente carne vermelha, altamente industrializada, os embutidos. Já há estudos apontando como possível fator de risco. Mas o que é detectado mesmo, que a gente acaba usando, como um fator para começar o rastreio, inclusive antes, são homens negros por uma questão genética. O negro tem mais risco de desenvolver o câncer de próstata. Então, a gente começa o rastreio nessa população mais cedo. E aqueles que têm parente de primeiro grau, ou seja, pai ou irmãos com história familiar para câncer de próstata. Então, por exemplo, seu pai teve câncer de próstata, então você tem um risco aumentado. Você deve começar também o rastreio cinco anos antes do que a população geral. Então, o que a gente usa em termos de rastreio são negros e pessoas com familiar de primeiro grau, que tem história de câncer de próstata. Além de todos os outros hábitos que, de uma forma geral, também apontam para um risco aumentado. O sedentarismo, o tabagismo, uma alimentação desbalanceada, muita carne, muito alimento industrializado também são fatores de risco bem estabelecidos. E o senhor mencionou aqui a questão do sedentarismo. E assim como a prática de exercícios físicos, uma alimentação controlada que não leve à obesidade, a gente já tem indícios, provas até, na verdade, muito fortes de que uma série de doenças acabam sendo aceleradas, induzidas por esse tipo de comportamento, de hábito na vida. A prática do exercício físico e o controle da obesidade são importantes para muitas doenças e não é diferente no câncer de próstata, né? Exatamente. Existe uma grande síndrome na medicina que a gente chama de síndrome metabólica, né? Que, na verdade, é obesidade, diabetes, hipertensão, deslipidemia, são as doenças do colesterol, né? Então, isso tudo, vamos dizer assim, que é um trem que anda tudo em conjunto. Então, a maioria dessas doenças crônicas, né? Que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida, estão altamente relacionadas com o fator direto ou indireto a esses hábitos de vida, né? Por isso que a gente sempre acaba martelando muito nesses conceitos, né? De controle do peso, controle da pressão, fazer atividade física. Pouco se fala, mas isso cada vez tem ganhado mais destaque também, Natália. A questão da saúde mental, o controle do estresse, ter uma vida mais equilibrada, atividades de lazer, atividades que geram prazer, né? O convívio social com pessoas que te fazem bem, pessoas que você ama. Isso tudo, cada vez mais, a gente está encontrando provas nos estudos de quão relacionado isso tudo está, né? E o câncer, de uma forma geral, não podia ser diferente. Então, são fatores... Isso é uma questão multifatorial, né? Então, isso tudo, com certeza, não só pro câncer de próstata, mas pros outros tipos de câncer, assim como todas essas outras doenças, que a gente chama de doenças crônicas, está intimamente ligado a esse estilo de vida, né? Que a gente fala de uma forma geral. E aí, falando sobre a questão da época, né? Adequada pra que se comece a fazer essa prevenção, pro público em geral, pra população de forma geral, em que idade é necessário começar a fazer esses exames preventivos? E aí, o senhor falou também que nos grupos de risco, né? As populações que têm um risco aumentado, como a população negra, as pessoas que têm casos, né? Que o fator hereditário tem influência. Com que idade devem começar? Então, vamos lá. O grande objetivo do novembro azul, assim como outubro rosa, é mês de conscientização da população. Ou seja, é trazer essa ideia à tona, é falar sobre isso, é a gente usar azul, é conversar nos corredores, conversar nos grupos de WhatsApp, na família, nos amigos, grupo do futebol de domingo, pra que todo mundo tenha essa ideia na cabeça. De quão importante é a gente fazer o rastreio dessas doenças que são evitáveis, são causas de mortes precoces evitáveis, tá? Então, eu já falei o que é o rastreio, na verdade, que a gente pegar a população inteira e procurar a doença antes que ela cause sintomas, isso é importante, tá? E aí, de fato, como é que a gente faz esse rastreio? Ele é muito simples pro câncer de próstata, tá? Homens, aqui no Brasil, a partir de 50 anos de idade, devem procurar o urologista pra começar o rastreio do câncer de próstata. E o que que ele consiste? Você vai marcar uma consulta, o urologista vai solicitar pra você o exame do PSA, que é um exame de sangue, muito simples. O paciente vai lá, faz esse exame de sangue, retorna na consulta com esse resultado, e nessa consulta, o urologista vai poder examinar a próstata dele através do toque retal, tá? Esse é um exame que, com a ponta do dedo do médico, do urologista, ele consegue palpar a próstata. É a única forma de conseguir examinar, que a gente chama do exame digital da próstata, é através do toque retal. E aí, muito tem uma mística em cima disso, um preconceito, muitos homens não querem fazer, são muito resistentes, mais por uma questão cultural do que qualquer outra coisa, que acham que esse exame é muito desconfortável, que é um exame que pode agredir a masculinidade dele, a gente vê isso no dia a dia, né? Pra muita gente é um tabu, né? É um tabu, exatamente, você definiu muito bem, isso é uma besteira, né? Não existe nenhum tipo de desconforto, é um exame super rápido, tá? O homem, ele deita de barriga pra cima na maca mesmo, ele levanta um pouco a perna, o joelho, e o urologista consegue examinar, ele precisa só abaixar a calça abaixo do joelho, e de barriga pra cima, não precisa ficar em nenhuma posição desconfortável. A gente faz um exame que dura cerca de, no máximo, 5 a 10 segundos, é muito rápido, tá? A gente usa um lubrificante anestésico ali, o homem nem sente dor, não tem nenhum tipo de dor. Então, é muito tranquilo, e isso são dados extremamente importantes e relevantes pra gente buscar qualquer suspeita de tumor. Pra que aí sim, a gente associa o resultado do exame do PSA, que é o exame de sangue, com o resultado do exame digital da próstata, que é o toque retal, junta isso e vê se aquele paciente tem uma suspeita do câncer de próstata. Se a gente achar que tem uma suspeita, ou seja, que um ou outro exame estão alterados, a gente solicita a biópsia de próstata. Aí ele vai fazer a biópsia, e só a biópsia que vai poder nos dizer se esse paciente, de fato, tem o câncer ou não, pra que a gente possa tratar ele da forma adequada, tá? Aí, Natália, me perguntam muito, fala assim, Ah, Sam, eu não vou fazer o PSA, não, porque eu tenho medo de agulha. Dá pra eu ir no seu consultório aí, e você me examina, e você só faz o toque retal? Aí eu falo, Não, só o toque não serve. Da mesma forma que tem aqueles pacientes que tem o tabu, e eles falam assim, Eu não vou de jeito nenhum fazer o exame do toque, eu vou fazer no máximo o PSA. Serve? Também não serve. Olha que dados interessantes pra gente ficar com isso na cabeça. Cerca de 40% dos cânceres de próstata, ou seja, se pega 10 pacientes com câncer de próstata, 4 deles podem ter o PSA normal. Então, imagina, se eu só faço o exame do PSA, a cada 10 que tem câncer, 4 eu tô deixando de perceber. Às vezes eu falo, Ah, não, seu exame tá normal. Mas no exame do toque, a gente acha nódulos na próstata que são sugestivos. E o contrário também é verdadeiro, né? Por isso que a gente precisa do PSA e do toque retal pra poder dar sequência nessa investigação. É muito importante fazer os dois. E é importante também que o homem saiba que uma alteração no exame desse pode não significar um câncer também, né? Uma próstata aumentada pode ser indicativo de algum outro problema. Que outros problemas poderiam ser esses, por exemplo? Exatamente, né? A gente sabe que a partir de uma certa idade, né? Bota em média aí aos seus 50 anos, que é exatamente a idade que a gente começa o rastreio do câncer de próstata, né? 50 anos pra população geral e 5 anos antes, ou seja, aos 45 pra negros ou quem tem história familiar de câncer de próstata na família, tá? Então, esse a gente começa aos 45. E mais ou menos nessa idade, acontece um negócio com a maioria dos homens que a próstata começar a aumentar. O que não tem nada a ver com o câncer, que é a famosa HPB, né? A famosa hiperplasia prostática benigna, ou seja, a próstata aumenta, mas não é o câncer. E uma coisa não exclui a outra. O paciente, ele pode ter o HPB, ou seja, a próstata aumentando, e ter um tumor lá dentro também. Ele pode ter as duas doenças de uma vez só, tá? Apesar de uma não ser fator de risco pra outra. Então, a grande vantagem dessa medida do Novembro Azul, de ir lá marcar uma consulta com o urologista, é que o urologista pode avaliar a próstata como um todo. Não só o câncer, que é realmente, a gente faz o rastreio pra descartar, porque talvez seja a doença mais grave aí da próstata, mas as outras doenças também, como a mais comum de todas, a hiperplasia prostática benigna, o famoso HPB. E aí, os sintomas muito relacionados, né? Que todo mundo perguntar, quais são os sintomas do câncer de próstata? A gente abriu aqui falando que inicialmente ele não dá sintomas, né? O HPB, por sua vez, ele pode começar a já dar sintomas, que é o jato urinário começa a ficar fraco, o paciente tem que várias vezes no banheiro esvaziar a bexiga, porque ele não consegue esvaziar de uma forma completa. Então, toda hora ele tem que ficar indo ao banheiro, levanta muitas vezes à noite pra urinar, quatro, cinco vezes à noite. Então, quer dizer, imagina o sono, como deve ser ruim, né? A qualidade de sono desse paciente. Isso tudo podem ser sintomas da próstata aumentando, né? E é importante checar, porque até pro paciente não confundir isso com o sintoma de uma outra enfermidade qualquer, né? Exatamente. E aí, como você pontuou muito bem, a própria hiperplasia prostática, que é muito mais comum do que o câncer, inclusive, pode aumentar o PSA. Então, isso que você falou, tá muito certo, né? O PSA aumentado não significa necessariamente que é câncer. significa que, opa, precisamos dar atenção a isso e um médico especializado, um urologista, pode seguir o caminho adequado. Talvez esse paciente tenha que fazer uma biópsia pra ver se realmente é câncer ou não. Ou alguns outros exames que a gente acaba discutindo de forma individualizada pra cada caso, pra achar a melhor forma de conduzir aquele caso e chegar ao diagnóstico certeiro e o tratamento também. Lembrando que tudo isso tem tratamento. Então, se o paciente não tá urinando bem, ele tá com alguma dificuldade pra urinar, a gente pode tratar também o HPB com diversos tipos de tratamento e esse paciente melhorar a qualidade. Tá aí a grande importância dele ir ao urologista, não só pra rastrear o câncer de próstata, mas pra avaliar toda a saúde masculina de uma forma geral, né? E aí, uma vez que se detecte essa alteração, tanto no PSA quanto no toque retal, e que haja indicação pra fazer essa biópsia, como é feito esse procedimento? O senhor falou aqui sobre o medo da agulha, o tabu do toque, e o homem tem realmente essa resistência muito mais do que a mulher, isso já é sabido, de procurar o médico, né? De aceitar se tratar, de fazer os exames preventivos, e aí vem um procedimento que é um pouco mais invasivo, né? Mas eu queria que o senhor explicasse como é que isso é feito, também pra desmistificar tudo que possa ter em torno disso. Existem algumas formas de fazer essa biópsia da próstata, tá? Mas aqui, no Brasil, a mais comum de todas é através do ultrassom transretal, tá? Então, é... Algumas vezes o paciente faz uma sedação, outras vezes não é necessário, é... O médico ultrassonografista, ele vai entrar com o aparelho através do reto e conseguir olhar a próstata, exatamente... Igual como a gente tem que fazer o toque retal, pra com a ponta do dedo a gente conseguir palpar, ele entra com o aparelho também e faz o ultrassom transretal. Aí ele vê bem a próstata ali na tela dele. E aí ele vai com uma agulha através do reto diretamente na área onde ele quer biopsiar, tá? Então, essa é a forma mais comum da gente fazer a biópsia de próstata, né? Você comentou bem, é um exame que aí sim, esse exame talvez traga um desconforto a mais, mas também não é nada de outro mundo, tá? Não é um bicho com sete cabeças, como muitos homens acham que é. E aí nossa função é desmistificar isso, né? Mas é um exame extremamente necessário, porque ele que vai dizer pra gente com certeza se aquele paciente tem o câncer ou não. E essa resposta, ela é muito importante pra que a gente já consiga atacar o problema de frente e dar a chance de cura pros pacientes. Dado muito legal que o Inca trouxe, né? Que aqui a gente tá contando um monte de notícia ruim, parece que só tem desgraça, e na verdade não é, né? A boa notícia disso tudo é que acima de 90% dos casos que a gente detecta de câncer podem ser curados desde que, olha só que importante, desde que diagnosticada precocemente. Então, a única forma da gente fazer isso é através do rastreio. Porque se o homem for esperar ele começar a ter sintomas, pra aí sim ir lá no urologista, a gente pode perder o trem passar e a gente ficar na estupidação e acabar não conseguindo fazer esse diagnóstico precoce. aí aquelas 90% de chance de cura já caem drasticamente. Então, tá aí a importância dessas informações todas. E o senhor falou sobre os sintomas da próstata aumentada. Esses sintomas são semelhantes sendo câncer ou não, mas eu queria que o senhor me dissesse se existe algum sintoma porque a gente sabe que tem muita gente que realmente não procura o médico, mas se existe algum sintoma diferenciado que seja um alerta maior para o câncer de próstata. E aí, pra gente falar isso, é legal a gente dar um passo atrás pra explicar o que é a próstata, né? Porque muitos homens não sabem nem onde é que ela fica. Só ouve falar aí próstata, próstata, mas não é um órgão comum do dia a dia que a gente saiba a função, né? A próstata, ela é uma glândula bem pequenininha, tá? Ela é um pouco maior do que uma uva, de um tamanho normal de um adulto jovem. E aí, à medida do tempo, como eu falei, na grande maioria dos homens, a partir dos seus 50 anos mais ou menos, a próstata começa a aumentar, que é a hiperplasia prostática benigna. E qual é a relação que ela tem com a mixão, com o ato de fazer xixi, né? É porque a uretra, que é o canal que leva a urina da bexiga até o pênis, quando o homem vai lá no banheiro, né? E aí ele vai lá na frente do vaso pra fazer xixi, falando de uma forma muito clara, a uretra tá levando, é o canal, é o túnel que leva a urina da bexiga. Quando ela contrai, ela vai esvaziando, ela passa literalmente dentro da próstata. Tanto que a primeira parte da uretra é a uretra prostática. Então, se a próstata começa a aumentar, ela começa a apertar aquele túnel e aí começa a obstruir o canal da urina. É por isso que dão esses sintomas todos. O jato começa a ficar fraco, o homem tem que ir ao banheiro mais vezes, depois que ele termina, ele ainda fica com a sensação da bexiga estar cheia, de ter um gotejamento pós-miccional, ou seja, fica pingando ali, terminou de urinar, mas fica aquele pingamento, às vezes até na cueca, né? Isso são sintomas de que talvez a próstata está aumentando, é uma das causas, que pode ser o HPD, que é o mais comum, ou o sintoma da próstata. Nessa questão urinária, a gente não tem como diferenciar pelo sintoma, tá? O sintoma é o mesmo. Não importa se está crescendo por uma hiperplasia benigna ou por um tumor maligno. Se ele obstruir o canal da urina, vão dar esses sintomas todos que a gente falou. Agora, aí tem outra questão importante. Quando o câncer, ele começa a avançar, ele pode crescer de forma local, no próprio, o tumor localizado ali na próstata, ou ele pode espalhar para outros lugares, que é o que a gente chama de metástase, né? E o sítio mais comum de metástase do câncer de próstata é da metástase, é espalhar para os ossos, tá? E um local muito comum é a coluna. Então, infelizmente, tem vezes que a gente só consegue diagnosticar, o paciente, ele nota que ele está com uma dor na coluna que não passa, ou às vezes até ele obstrui esse tumor que espalha para a coluna, obstrui a medula, e aí ele começa a ter dificuldade para andar, fica até paraplégio, né? Por essas lesões. E aí, quando a gente vai ver, faz um exame lá da coluna e fala assim, opa, isso aí me parece um implante metastático, um implante secundário de tumor. E aí, a gente sabe, onde será que começou esse tumor? Aí a gente sabe, ah, a próstata é muito comum de dar metástase para os ossos. Aí vai lá na próstata, procura na próstata e acha um tumor. Esses são casos ruins, porque a gente perdeu a chance de cura, já que o tumor já espalhou. Aí não dá para tratar, por exemplo, fazendo uma cirurgia, de tirar a próstata toda, porque não adianta mais nada, porque o tumor já espalhou para o osso lá. E virar um cancerócio aí é uma tragédia, né? Não é totalmente evitável, né? É por isso que a gente sempre fala, não adianta esperar sintoma, tem que fazer o exame antes quando você não sente nada, porque aí dá tempo de a gente tratar e o paciente ser curado. Doutor Sam, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando também sobre o tratamento, a cirurgia e as polêmicas também em torno da doença no próximo bloco. É só um minutinho, não sai daí, a gente volta já já. A CIDADE NO BRASIL